Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Creativeverse, galera. E seguinte, pessoal, alguns comentários que possuem o jogo, coisa e tal. Seguinte, eu vou deixar no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, o nome e a senha aqui do meu mundo. Então, se vocês quiserem vir jogar e tal, apesar que aqui eu acho que não tem um mapa pra gente se localizar, vocês vão ter que, caso vocês queiram vir perto de mim aqui, vocês vão ter que dar uma boa andada aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o link aqui do meu mundo e aí vocês podem fazer suas construções, jogar comigo, coisa e tal. Beleza? E a episódio de hoje, galera, eu tava dando uma voltinha já aqui em off, procurando um lugar aqui pra mais ou menos a gente fazer nossa primeira casa, tá? Até porque daqui a pouco fica de noite e essas criaturas fofinhas e lindinhas vão ficar malvadas. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Vamos ver aqui um lugar. Eu tava pensando em fazer, provisionalmente, dentro de uma dessas árvores, fazer uma casa na árvore aqui improvisada. Tem um baú aqui? Tem esse baú aqui. Opa. Eita. Vou pegar tudo. Beleza. Tá vendo? Tem umas árvores bem grandonas aqui. Então eu acho que vale a pena, talvez, a gente fazer aqui, abrir um buraco aqui na... Eita cavernosa aqui. É, não nessa árvore. Fazer uma outra... Numa outra... Numa outra árvore aqui. Fazer uma casinha provisória. Por quê? Porque aqui é um bioma que tem areia, tem água, tem... Bom, madeira, nem se fala, né? Tem... Bastante mob e tal. Então eu acho que vale a pena a gente fazer, primeiramente, nossa casinha por aqui. Porque ela... A gente vai poder obter alguns recursos com bastante facilidade. Beleza? Então vamos abrir um buraco aqui. Cadê? A gente tem inventário... Ah, inventário aqui. A gente pegou uma... Duas tochas aqui. Vamos colocar elas aqui, ó. E uma outra aqui. Pronto. Deixa elas aí. E vamos fazer uma portinha pra gente entrar bem aqui, ó. Opa. Ó, vamos fazer bastante espaço aqui. Eu peguei algumas crafting tables que encontrei ao redor aí do... Andando na praia e coisa e tal. Tá? Que aí a gente pode colocá-las aqui perto. Por sinal, é o que eu vou fazer já agora. Vamos colocar uma delas aqui perto. Aqui, ó. Vamos colocar isso aqui aqui. E a gente já coloca uma crafting table aqui. Vamos interagir com ela. A gente precisa fazer... O que é isso aqui? É, isso aqui eu não sei muito bem do que são algumas dessas máquinas. Se eu sei que é pra curar, certo? Aqui é uma crafting table, que nós já temos. Aqui é forja. Aqui é o processor. Tá, vamos primeiro craftar algumas tochas. Como que a gente faz. E eu não lembro como é que pega isso daqui. Acho que é matando bichinho, né? Tá, e aqui é... Bom, aqui vamos fazer então essas tochas mais básicas mesmo. Só pra gente fazer um espaço aqui dentro e poder iluminar já. Opa. E aqui. Vamos abrir um buraco aqui. Opa. Não. Aqui. Vamos colocar umas tochas aqui. Aqui. Então, já dá uma iluminada aqui. E vamos abrir aqui um espaço. Até o máximo que der de largura aqui da nossa árvore. Por enquanto vai ser um lugarzinho aqui pra gente morar provisoriamente. Pra quem ficou mais curioso com o jogo, coisa e tal. Vocês deram uma olhada na Steam depois das fotos. Tem construções muito épicas que a galera fez. Então é um jogo que tem bastante... Bastante, na verdade, bastante possibilidade de criação. Igual o Minecraft. Tá? Então, eu sei que tem muita gente que prefere Minecraft e coisa e tal. Mas eu gosto de jogar um pouquinho de tudo, né galera? Sabe que... E esse tipo de jogo de construção, assim, de mundo aberto, eu me amarro. Tá? É de longe o meu tipo de jogo favorito. Certo? Então, por isso que eu vou trazer tanto o Minecraft quanto o Creativerse. Opa. Aqui já abre a nossa... A nossa árvore. Então vamos tirar aqui mais pro fundo. Aqui. Tirar um pouco daqui também, pra ficar mais alto, né? Pronto, aqui, beleza. Aqui já é aberto? Ah, aqui já abre. Então vamos deixar isso aqui mesmo. Vou colocar mais umas tochinhas aqui em cima, que tá meio escuro. Aqui e aqui. Tá, vamos aqui mais pro fundo. Aqui. Pronto. Porque aí, depois que a gente já tiver o nosso lugarzinho aqui, a gente precisa, é... Na verdade, coletar os materiais básicos pra fazer as máquinas. Básicas, né? O processor, as fornalhas e coisa e tal. Eu vou deixar aqui na minha casa o meu teleporter. Eu não sei se qualquer um que entrar no mundo consegue usar. Mas se vocês conseguirem, vocês já vão poder vir pra cá. Caso alguém que queira jogar aqui, já vai poder entrar aqui no mundo e vir pra perto de onde eu tô. Tá, eu acho que, na verdade, vocês não vão conseguir quebrar os itens que eu colocar porque o PVP tá desligado e eu acho que isso limita a construção de itens. Mas caso não, né, galera? Sem ruizagem, né? Senão eu vou ter que fechar o mundo e ninguém mais poder jogar. Beleza? Pronto. Fazer mais um espacinho aqui, de boa. Tá. Isso aqui seria legal a gente colocar de terra depois pra ficar igual, né? Ficar homogêneo aqui. Dá pra tirar isso aqui? Não, aqui. Ah, mas dá pra me colocar aqui, ó. Opa. Dá pra me colocar aqui e tirar essa daqui. Vamos fazer assim, vamos. Colocar aqui. Aqui. E fechou. Beleza. Vou colocar mais tocha aqui. E mais uma aqui. Pronto. Já tá razoavelmente claro. Vamos colocar, então, uma crafting table aqui. Aqui no cantinho. Opa. E vamos dar uma olhada aqui. Bom, além das power cells, das mining cells, tá? Que, na verdade, isso aqui aumenta a possibilidade de itens que a gente pode craftar. A gente tem que fazer aqui o processor, tá? Que precisamos de duas vines, oito stones e algumas cragwood que a gente já tem. E depois fazer a forja que precisar de alguns blocos, de bedrock. A bedrock aqui, ela não tem nada a ver com o bedrock do Minecraft, tá? A bedrock aqui é uma bedrock, simplesmente bedrock. Você pode pegar ela sem problema. Ah, já dá pra fazer uma espadinha de madeira. Bom. Então, vamos pegar aqui. Porque aí a gente já tá... Já é menos perigoso. A gente avançou. Ah, ele já até equipou aqui. Beleza. Vamos avançar aqui um pouquinho. Então, a gente precisa pegar pedra. Pedra... Deixa eu ver se tem algum lugar direto aqui que dá pra gente pegar. Ah, essa é sand. Limestone. É preciso de pedra normal. Será que tem pedra normal? Tem que abrir um buraco aqui e cavar? Tinha uma árvore aqui, né? Que tinha tipo uma caverninha. Vamos dar uma olhada lá se a gente encontra... Encontra pedra aqui. Apesar que... Não sei se é uma boa ideia desse aqui. É, eu acho que não. Vamos abrir um buraco aqui, então. E a gente pega pedra daqui mesmo. Opa. Em algum lugar deve ter pedra aqui. Vamos descer. É que vai ficar... Bom, vai ficar escuro pra caramba. Mas dá pra... Eita. Tem pedra aqui não, mano? Aê. Chegamos na bedrock. A bedrock não dá pra gente pegar com essa nossa power cell atual. Então vamos pegar o que der aqui de stone. Um pouquinho. Ok, beleza. E a gente vai ter que já depois fazer a nossa outra power cell pra pegar a bedrock. Ó, tem até obsidian aqui. Obsidian também é bem diferente. A regra pra pegar obsidian aqui é diferente. A gente deixar extraindo o minério. É uma coisa um pouco mais complexa. Mas é bem interessante. Eu não sei como é que tá hoje. Eu lembro que na época que eu jogava até que não era tão complicado. Só que eu acho que tá de noite e isso não é legal. Calma aí. Cadê ele? Dirt aqui. Vamos colocar aqui. Tá. Vou ter que deixar isso aqui pra iluminar porque tá escuro pra burro. aqui. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Ah, aqui eu consigo pular. Certo? Então a gente vai a la minecraft subindo e pegando. Cadê? Pega isso aqui. Eita. Ah, bugou porque ele tá bem em cima. Tá. Então desce aqui. Pronto. A gente vai saindo aqui de boa. Não anoiteceu ainda. Eu achei que já ia estar de noite. Mas ainda bem que não está de noite. Aqui tem mais um pouquinho. Vamos tapar esse buraco pra gente não cair aqui. Pronto. Beleza. Vamos ver aqui. Sai daqui, mano. Você ainda é muito forte pra gente matar. Vamos ver aqui então. Pra gente craftar o nosso processor a gente... Beleza. Temos tudo o que a gente precisa. Vamos já pegar aqui então. E depois pra fazer isso a gente precisa de bedrock. E a bedrock a gente ainda não pode pegar. Mas de boa. Vamos já pegar aqui o nosso processor. Que ele está aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Beleza. Vamos colocar ele aqui desse lado. Porque depois a gente vai acabar de fazer mais alguns processors. E vamos ver aqui o que dá pra processar. Dá pra... Tá. Beleza. Dá pra processar madeira, pedra e alguns... Algumas coisas orgânicas, né? Planta e coisa e tal. Vamos ver primeiro então que a gente precisa fazer a nossa outra power cell. Essa é a de madeira, mas tudo bem. Continua sendo de madeira. Essa já é a do outro level. A gente precisa de red mushroom, red flower. Tá. Então a gente vai ter que dar uma farmada aí e ver se encontra isso daqui. Antes disso, antes que eu... Eita, susto. Antes disso, vamos colocar o nosso teleporter. Cadê o nosso teleporter? Aqui. Vamos colocar ele aqui. Que aí dá pra gente... Se a gente se perder, a gente já tem como voltar pra cá. Então a gente precisa pegar redstone... Redstone, olha. Red mushroom e folha vermelha. Mushroom tem bastante aqui. E folha vermelha a gente vai ter que subir nas copas das árvores. Tá vendo? Essas folhinhas aqui. E são folhas. A gente vai ter que procurar a vermelha delas. Eita! Eita! O teleporter ficou aqui no inventário? Que loucura. Deixa eu ver. Saiu daqui então? Ah, ele... Ele não fica aqui definitivo. Eu posso mover ele. Não, fica aí, cara. Deixa eu tirar ele daqui da barra que ele não corre isso de a gente fazer cagada. Pronto. Aquilo ali... Ah tá. Aquilo ali nada demais. Vamos pegar então um pouquinho de mushroom e vamos dar uma procurada aqui se a gente encontra alguma flor vermelha. Não deve ser muito difícil porque a gente tá num bioma rico em florestas. Então deve ser bem tranquilo de a gente achar. Tá? Eu tava vendo nos updates agora é possível a gente pegar água aparentemente. Então deve ter alguma máquina alguma coisa mais legal que dê pra gente... Ah, mel! Mel, isso é importante. Que dê pra gente utilizar água. Tá? Então vai ser bem legal. Vou pegar aqui esse mel. Isso é muito importante pras construções futuras. Dá pra gente subir na folha? Dá. Beleza. Então vamos pegar tudo aqui esse mel. Pronto. E tinha mais mushroom aqui. Vou pegar aqui. Mushroom acho que agora tá de boa, né? Não sei se vai ser ainda quando isso que fala. Ah não! Temos 24, 25 já. Então mushroom tá de boa. A gente só precisa pegar a red flower agora que a gente precisa dar uma procurada aqui se a gente encontra. Vamos dar uma olhadinha? E aí a gente já... já pode craftar a nossa power cell melhor. Tem umas folhas e flores ali, mas... Ah, acho que é aqui, ó. Nossa, tamanho dessa árvore, velho. Tem aqui... Vamos pegar com madeira mesmo? Depois a gente... A gente... Eita! Eita! Aqui como o servidor é hospedado no próprio site deles eles tem que dar uns lag meio esquisitos. Ó, tá aqui. Vamos subir mais um pouco. Vamos subir. Aqui, ó. Ah, red flower. Nice. Acho que é duas, né? Essa que a gente precisa só. Não tem mais nada de flower por aqui. Não. Beleza. Então vamos voltar pra nossa base. Recuperar aqui as madeiras que a gente farmou. E aí a gente já faz a nossa stone power cell de boa. Aqui e... Aqui. Pronto. Vamos ver se eu lembro como é que usa o tele... Ah, o teleporter. É só pegar aqui e usar e teleporte. Aí ele vai... Ele tem um tempo que a gente tem que ficar parado. Daí você desimplementa pra que você não teleporte na hora que você estiver quase morrendo e tomando a surra pro bicho porque eles querem que você tenha noção e responsabilidade do que você tá fazendo. Certo? Então por isso que você não pode teleportar na hora. Aqui. Vamos aqui. Ah, precisa de stone slab. Tá, stone slab é de boa. É só a gente processar aqui. Pedrinhas. Aqui, ó. Ele leva um tempo processando, tá vendo? Não é nada demais, mas ele leva... Ele leva um tempinho processando. Esperar aqui. A noite agora parece que tá mais longa, né? Eu lembro antes que era mais rápido, mas aparentemente tá demorando mais pra chegar. Agora eu espero só que também com essa ação ela não demore mais pra passar também, né? Pronto. Aqui. Craft. Agora a gente tem a nossa stone mining cell. Que já é um tier a mais, tá? Do que a gente pode pegar, né? Agora a gente pode pegar bedrock caso nós queiramos. Tá? E craftar os noodles que é... Eu não lembro como é que chama agora. É um item que extrai a obsidian. Tá? Então eu vou ter que aprender como é que faz agora depois das atualizações. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente pode processar vine. Ah, isso aqui é corante. Tá. Aqui é corante também. Ah, aqui é wood rod. É o que a gente faz. Vamos fazer então. a 20 segundos. Deixa a fazenda aí enquanto isso. Ó, agora tá ficando de noite, tá vendo? Beleza, vamos pegar aqui. A próxima máquina é o... a forja. É, a forja a gente vai ter que depois explorar e pegar bedrock mais lá pra baixo. Na água tinha mesmo, né? Na verdade tinha até naquele buraco que a gente fez. Mas beleza, depois a gente pega. eu vou deixar já feito aqui algumas wood slabs pra que a gente possa... Ó, já acabou aqui. Vamos fazer um pouco mais. Aqui. Opa, aqui. Ó, deixa a fazenda aí algumas. E aí depois a gente já vai poder craftar a nossa forja pra derreter itens e tal. Beleza? Precaução, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou fechar aqui a árvore, galera. Então, se algum de vocês forem vir aqui jogar comigo, façam um buraquinho aqui e saiam pela árvore, tá? Vocês vão estar trancados aqui dentro. Beleza? Esse foi o episódio de hoje de Creative Arts, galera. Avançamos aqui um pouquinho no nosso mundo, certo? Lembrando agora que caso vocês queiram jogar comigo, vocês podem. Eu vou deixar o nome e a senha do mundo aí na descrição. Se eu esquecer, por favor, me lembrem, tá? E me digam aí nos comentários quem que vai vir jogar e coisa e tal que vai ser bem legal. A gente pode fazer uma vila aqui, vocês podem me ajudar a planar aqui o terreno e a gente pode ir construindo e fazer uma coisa bem legal. Beleza? Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço! Fui! E aí